Seja bem vindo aqui no baile Aê, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com um laço e um copão na mão Eita E aê DJ Gui SP, DJ Fê Quer matar a menina do coração? Cê fala Ela chegou no baile, a novinha ela quer aparecer A novinha vai gigando gostoso Hoje a topo hoje que é você Peça dançar as suas amigas dançando Tá de jambar no poder do combate A novinha ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem Hoje o GW cantando pra tu A novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso Um copo de whisky na mão Peça dançamos o GW cantando Vamos a novinha, então chega pra cá, mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar ver piroca rolinho Se tu vem com a boceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar ver piroca rolinho Se tu vem com a boceta e começa a sentar Ah, cacete, caralho Cacete, caralho Vai eu volando, jereca, menina Na minha peruca, no cima pra baixo Pega a visão do moleque que é mitia Ela quer me dar, não é possível Ela quer me dar, não é possível Ela quer me dar, não é possível Ela tá jogando na minha cara Ela tá jogando na minha cara Tá jogando na minha cara, safada Ela tá jogando na minha cara Tá jogando na minha cara, safada Tá jogando na minha cara, safada Tá jogando na minha cara, safada E aí no Gw cantando pra tu Mas na minha ela tá na intenção Mas na minha ela desce gostoso Um copo de whisky na mão Perto desse amor, Gw cantando Vamos na minha, então chega pro cá, mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar ver piroca rolinho Se tu vem com a boceta e começa a sentar Vai que montar o desquidão, vai que montar o desquidão Pode montar o meu pirão pra roli, se tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai eu volando a jereca, menina, na minha pirão, quando estima pra baixo Pega a visão do moleque que é mídia, toca a xeraca no pica, vai, joga xeraca no pica Ela quer me dar, não é possível ela quer me dar Não é possível ela quer me dar, não é possível ela quer me dar, não é possível ela tá jogando na minha cara Tá jogando na minha cara, safada Ela tá jogando na minha cara, safada